Oi galerinha, presentinho novo aqui no Toca Boca, mas antes de abrir junto com vocês, a gente tá vendo o que é. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações pra não perder mais vídeos como esse e não se esquecerem de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos pra vocês. Vocês podem ver que eu tô fantasiada aqui de vampirinha, o correio tá todo decoradinho aqui de Halloween porque em breve tá chegando essa data e é super divertido a gente tá entrando nesse clima. Então vamos ver qual o presentinho de hoje. Temos aqui três, quanta coisa! E o pacotinho ele é laranja e preto. O primeiro presentinho é esse gatinho zumbi e ele tem aqui a carinha toda resmungona, parece que ele tá com raiva. Então agora vamos ver esses dois presentinhos. Será que são os mesmos anteriores? Eu não sei porque como eu tô com a versão nova? Não, são presentes novos. Que bom! Temos aqui essa fantasia de vampiro, porém é uma fantasia masculina, mas muito bonita. E também temos essa fantasia de gatinho. Ah, que fofurinha, gente! Eu amei! Bom, é isso, pessoal. Esses foram os presentinhos de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau!